Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do Santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Salmo 20, versículos de 1 a 6. Salmo 20, versículos de 1 a 6.